Professor Clóvis aqui, eu vou te dar as manhas para você tocar os acordes com sétima maior. E eu estou colocando aulas aqui nesse balãozinho que tem a ver com a aula de hoje, porque esta é uma microaula, precisa ser direto ao ponto, objetivo, e todos os balõezinhos que vão aparecer no decorrer dessa videoaula são assuntos que complementam o que nós estamos vendo agora, tá certo? Você devia estar pastando grama! Os acordes com sétima maior são lindos e aparecem muito no ritmo de samba e bossa nova, tá? Se você não sabe fazer esses ritmos, veja a playlist que aparece aqui falando dos diversos ritmos. A partir do tum-tum-pá, que é a batida básica do Professor Clóvis, eu ensinei diversos outros ritmos, tá? E o samba e bossa nova é uma das derivações do tum-tum-pá, certo? A batida é esta aqui. Escuta. Sabe como é que você vai decorar essa batida? Fala assim, ó. Ai, que fácil! Como é que é? Vai! Ai, que fácil! Tá fácil ou tá difícil? Então, assiste o vídeo até o final e vem comigo. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Isso! Tô aqui de volta, vamos lá então. Como é que é a batida mesmo que eu ensinei? Ai, que fácil! Que batida que é essa? Bossa nova. Bossa nova. E se eu acelerar, vira o quê? Samba. Vira samba! Você viu a videoaula aí, ó. Certo? Então, vem aqui. Eu tenho o macete pra você decorar isso, é trabalhar sempre de dois em dois acordes, tá? Então, você vai dizer assim, ó. Lá, I, Fá, Seu. Como é que é? Vai! Lá, I, Fá, Seu. Depois, Si. Si, G, Fá, Seu. Olha aqui pra mim. Toque esses dois até você ficar careca de saber, tá certo? Lá, G, Fá, Seu. Si, G, Fá, Seu. É o jeito de decorar. Agora, eu pego mais dois acordes. Quem são? O Dó com 7 ao maior. E o Ré com 7 ao maior. Então, eu digo. Olha aqui, ó. Dó, G, Fá, Seu. Ré, Que Fá, Seu. Como é que eu digo? Dó, Que Fá, Seu. Ré, Que Fá, Seu. Olha aqui. Toca, toca, toca até ficar careca. Aí, você junta os quatro primeiros. Como é que são os quatro primeiros? Vai, comigo, vai. Lá, Que Fá, Seu. Si, Que Fá, Seu. Dó, Que Fá, Seu. Ré, Que Fá, Seu. E agora? Agora, você pega os três últimos acordes da tabelinha e memoriza só os três últimos. Vamos lá. Mi, Que Fá, Seu. Fá, Que Fá, Seu. Sol, Que Fá, Seu. Certo? Pode ser tanto esse shape aqui, quanto esse outro. O shape não interessa muito. Tá certo? De novo comigo, vai. Vamos lá. Como é que é? Vai. Mi, Que Fá, Seu. Fá, Que Fá, Seu. Sol, Que Fá, Seu. Olha aqui pra mim. Dá trabalho, mas vale a pena. Eu não enganei ninguém. Não disse que ia ser molezinha. Mas você realmente vai tocar o violão e a guitarra em alto estilo. Dominou por partes a tabelinha? O que eu faço? Junto a tabela toda. Então vem comigo a tabela toda. Vai. Vai. Lá, Que Fá, Seu. Si, Que Fá, Seu. Dó, Que Fá, Seu. Ré, Que Fá, Seu. I, Que Fá, Seu. Fá, Que Fá, Seu. Sol, Que Fá, Seu. Revei! Olha aqui pra mim. Estamos chegando ao final. Falta apenas uma aula agora, onde eu vou explicar aonde que os sites de cifra estão enganando você. Infelizmente, todos os sites de cifra, ou a maioria, pelo menos, que eu consultei aqui no Brasil, está errado. E, infelizmente, os professores de violão não se tocaram disso ou não quiseram mencionar no assunto. Me explica, porque eu quero perguntar. Eu quero perguntar. Como é que alguém fica enganchado? Eu vou te explicar o certo, então não perca a aula de amanhã, tá? Porque eu vou dar a dica e vou dizer aonde que o pessoal está comendo bola. E eu espero que você não seja mais um a comer bola, tá certo? Fica ligado, então, que eu farei revelações bombásticas. Vai pegar fogo nesse mundo da música, hein? Tá certo? Barbaridade, rapaz. Eu vou obrigada a ver isso ainda. Então, é o seguinte. A tela está ficando pequena. Aparecem quatro videoaulas em volta. Eu quero que você assista pelo menos três. Se você curtiu, se você gostou, se inscreve no meu canal. Dá um like, dá um curtir, dá um compartilhar. E eu vou te pedir um favor. Posso pedir um favor ou não? Pode. Tamo junto ou não tamo? Tamo junto. Então, se nós tamo junto, você escreve na descrição do vídeo. Tamo junto, professor. Tá? E o que eu vou te pedir? Passa o link desse vídeo para algum amigo seu que tem dificuldade com acordes. Ou um outro vídeo aqui do canal. E recomenda. Tá certo? Ativa as notificações do sininho. Para que você fique por dentro de tudo que o professor Clóvis posta. E pede para o teu amigo ativar as notificações do sininho. Tá certo? Assim, nós estaremos crescendo juntos. E eu fico animado para produzir conteúdos de qualidade. E entregar de mão beijada para você. Aquilo que eu gastei apenas 42 anos de pesquisa. É mole ou não é? É mole ou não é? Não, né gente? Então, valoriza. Porque eu estou colocando tesouros na tua mão. Até a próxima aula.